Em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos. Em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos. As orações que nos movem, as causas que nos fazem elevar a nossa oração para Deus. Em primeiro lugar, o louvor pela vida e pela salvação que recebemos de Jesus Cristo. E neste dia em que celebramos Nossa Senhora das Dores, colocamos nas mãos de Maria que as apresente a Deus, as dores da humanidade, as dores da guerra, mas as dores também das tragédias acontecidas recentemente, quer o terremoto em Marrocos, quer o tufão na Líbia. Rezamos por todas estas intenções. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Do Evangelho de São Lucas, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Pondo-se de joelhos, começou a rezar, dizendo, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Só à luz do grito de Jesus diante do Pai, vislumbramos uma saída para os maus humanos. Só no mistério do amor do Pai e do Filho, temos a chave da compreensão dos dramas dos pobres, dos simples e dos indefesos. Com Jesus, peçamos ao Pai que em tudo se faça a sua vontade e que com amor possamos acolhê-la. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nossa nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem mecado. Correio por nós, perdoe-nos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Correio por nós, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Com a espada de dor, transpassou a alma da Virgem Maria. Mãe das dores, sois a igreja abundante, unida a paixão do Senhor. Mãe das dores, sois a igreja abundante, unida a paixão do inferno. Mãe das dores, sois a igreja abundante, unida a paixão do inferno. E flagelá-lo. O mundo quis matar o Deus poderoso, Criador e Eterno. Os homens decidiram matar o carpinteiro e pregador da Galileia. Sempre em nome da afirmação de uma humanidade, Senhora do seu presente e do seu futuro. Peçamos ao Pai que nos ajude a acreditar na divindade de Jesus e a conhecer a nossa humanidade. Pai Nosso. O Pai Nosso. O Pai Nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mãe das tuas, sois a igreja, Maria e a Leira, unida à paixão do Senhor, entregais vossa vida. Uma espada de dor, trespassada, da Virgem Maria. No terceiro mistério contemplamos a coroação de espinhos. Os soldados do Governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a coorta à volta dele. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo, Salve, Rei dos judeus! A coroa de espinhos de Jesus tornou-se um sinal da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Ele é a encarnação do amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A mesma cruz que cai sobre tantos homens e mulheres, pobres e indefesos, em consequência da maldade de muitos outros, precisamos ao Senhor que nos ajude a acreditar na força do amor. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora e nova, nós somos o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora e nova, nós somos o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora e nova, nós somos o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora e nova, nós somos o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora e nova, nós somos o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora e nova, nós somos o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mãe das torres, sois herói, já justificada. Um lindo paixão do Senhor, ó só Jesus que chorou. Ó Maria, Deus te abençoe, já justificada. No quarto ministério contemplamos Jesus a caminho do Calvário, do Evangelho de São João. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles tomaram conta dele. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Golgota. A cruz faz parte da vida de Jesus. Ele tomou-a decididamente por ver nela um sinal de redenção. Aceitou-a como vinda do Pai, pois conhecia o coração do Pai e a sua ternura infinita pelo Filho e por todos os filhos. Peçamos ao Senhor que nos ajude a compreender o sentido da nossa cruz de cada dia. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Amém. No quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. No Evangelho de São Lucas, por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às três horas da tarde. O sol tinha ciclipsado e o véu do tempo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, morreu. A morte de Jesus na cruz, o mistério da relação com o Pai, em cujas mãos entrego o seu espírito, dizem-no que vimos de Deus, Pai de misericórdia, e para ele regressamos. Peçamos ao Senhor que nunca nos deixe cair no desânimo nem no desespero. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que abençoe a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei com os pecadores, agora e a hora da nossa glória. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, Vida, Tessura, Esperança Nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale lágrimas. Ei, após, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois destes termos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemento, ó piadosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santo Amém de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bençãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por interação da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.